E uma família de Tietê procura por um jovem de 22 anos que está desaparecido há 16 dias. A mãe está desesperada, não consegue nem mais trabalhar. A polícia investiga esse caso. Vamos ver. A dor de uma mãe que não sabe o que aconteceu com o filho. Você pegar e enterrar uma pessoa, saber, né, tô dizendo assim, você teve a notícia, ela morreu, é difícil. Aí você vai enterrar. É que você nunca saber, não sabe o que está acontecendo, se está morto, se está vivo, se está apanhando, se está comendo, se está bebendo. Everton César de Andrade Maia, de 22 anos, saiu de casa no Jardim Santa Cruz, em Tietê, no último dia 8 e não voltou mais. A última vez que o Everton foi visto foi aqui na rua, bem em frente à casa dele. Vizinhos contaram para a mãe que ele saiu para fumar por volta das 9 horas da noite, cumprimentou algumas pessoas e depois disso nunca mais foi visto. Bastante abalada, a mãe pediu o afastamento do trabalho. Ela conta que o filho estava desempregado e diz que saiu de casa apenas com o celular e que costumava dormir na casa de amigos, mas sempre avisava. Dias após o desaparecimento, ela encontrou uma carta escondida atrás deste quadro. A data é de 2015. Nela, o jovem escreveu que não era um bom filho e que a vida não era boa para ele. Dona Eliane diz que ele é sim um bom filho e acredita que a carta era apenas um desabafo e que o comportamento dele estava normal. No caso de Everton, volta a estudar porque ele não terminou o estudo e não voltar, aí volta depois, né? Isso já é uma desobediência. E trabalhar também, arrumou serviço bom, ele arrumou serviço bom, chegou até a ser registrado, mas não ficava. Então talvez seja tudo isso. E como ele fala, que estava causando frustrações para a família, né? De acordo com o padrasto, depois que Everton sumiu, alguns amigos contaram que ele estaria envolvido com drogas. Depois que viram que realmente a história era séria, né? Eles pegaram e começaram a mandar mensagem para a minha esposa falando se a gente não sabia que ele estava envolvido com droga, que estava devendo para algumas pessoas. A família registrou o boletim de ocorrência e aguarda notícias. Um cartaz com os dados de Everton está sendo divulgado nas redes sociais em busca de informações. Que eles possam entrar em contato, seja por denúncia anônima, ou mande um bilhete, mande mensagem, ligue para a polícia e fale, ó, está em tal lugar, a polícia vai lá e vai tentar resolver. Ou até mesmo liga para a família. Pois é, então se de repente você encontrar com o Everton em algum lugar, conhecê-lo, o telefone de contato da família é o 99811-6585, o código de área é o 15. Ou então você pode ligar para a polícia civil pelo número 181.